Oi, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Berlink e hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa ferramenta espetacular que se chama OptimizePress. Algumas pessoas provavelmente já conhecem essa ferramenta, porém, grande parte ainda não conhece. OptimizePress é uma ferramenta realmente muito bacana. Ela é voltada para vários segmentos, mas principalmente o pessoal de internet marketing usa muito. Então, para que ela serve? Aqui embaixo tem as features, bom, você pode acessar como OptimizePress.com ou bit.ly barra OptimizeDica, ok? Aqui embaixo tem as features dela, eu vou resumir o que ela faz para você entender. Primeiro, com ela você pode criar landing pages e squeeze pages de forma muito prática, por quê? Porque com alguns cliques você já vai ter vários templates prontos, de forma que basta selecionar o template e sair editando. Como que eu digo sair editando? Eu vou te mostrar na prática aqui, por exemplo. Esse é um site que eu tenho, tá? É um curso que eu tenho sobre OptimizePress. E aqui, para você ter ideia, eu vou criar uma página com ele, tá? Eu vou criar uma squeeze page. Você vem aqui em, após instalar o tema ou o plugin, que ele roda como um tema ou como um plugin no WordPress. Você vem aqui em OptimizePress, clica em Page Builder. Tá? É, dá um título para essa página. Vou dar teste 2, por exemplo. Vou selecionar qual é o tipo, se é uma página em branco ou se é um template. E eu, como eu quero uma squeeze, especificamente, eu vou deixar a blank page. Eu vou dar próximo passo. Aqui eu vou dizer se é uma landing page, marketing site page ou membership page, né? Que é uma área de membros. Eu vou botar como um landing page mesmo. Vou dar próximo passo. Aqui ele vai me dar já uns modelos. Eu vou selecionar esse daqui e vou dar em passo 4. Aqui ele vai dar as opções de eu, se eu quiser um fundo específico, tá? Uma imagem de fundo. Tamanho da fonte e cor. Desculpa, tamanho do box onde vai ter o e-mail. E se vai ter um rodapé nessa squeeze page. Eu vou deixar tudo padrão e vou salvar. Ele vai carregar e o nosso modelo já está aqui pronto. Agora o que a gente tem que fazer? É só customizar realmente. E o mais bacana que é tudo, clica e arrasta e edita, que ele mostra em tempo real como é a sua página, sem que você mexa em código algum. Então, por exemplo, eu não quero usar o logo. Clico no xzinho e dou ok. Ah, eu quero mudar a minha headline aqui, o meu título. Então eu vou lá e vou botar título de teste. Vou scrollar aqui, daí embaixo eu vou clicar em inserir. Pronto. Aqui a gente tem, ah, uma descrição da minha squeeze page. Vamos lá colocar uma descrição. Ele carrega aqui e a gente muda como um word. Descrição de exemplo. Dou inserir. Beleza. Aí aqui a gente tem um formulário. Eu não vou entrar nessa opção aqui. Mas basicamente são dois ou três cliques que você vai se conectar automaticamente com o seu serviço de e-mail. Seja Web, seja MailChimp, seja GetResponse, seja qualquer outro. Dois ou três cliques você se conecta à sua lista e já integra com a sua lista de forma automática. Então, em pouco tempo, menos de cinco minutos, eu já criei a minha squeeze page integrada com a minha lista. Então eu vou salvar, continuar e vou dar um preview para que você veja como ficou em tela cheia. Então pronto. Em menos de cinco minutos eu tenho uma squeeze page, eu posso trocar meu fundo, posso trocar meu título, integrar com a minha lista de forma muito rápida. Esse é o Optimize Press. Em pouco tempo você faz muita coisa. Isso aqui é só squeeze page, você pode criar páginas de venda, você pode criar blogs, você pode criar uma afinidade de coisas. Então, por exemplo, ele tem a questão também que ele fala aqui dos funis de lançamentos, que você pode ter os vídeos para o seu lançamento, você pode ter a área de membros para o seu curso, ou seja, você cria um produto, tem os vídeos gravados e aí você vai, após vender, você entrega, dá o acesso para a pessoa após a compra. Isso dá para ser 100% automático, ou seja, a pessoa comprou e ela automaticamente recebe os dados de acesso e a área de membros. Você pode criar blogs, você pode criar páginas de registro para o seu webinap, ou para o seu hangout. E o que é muito bacana também, ele é responsível, ele funciona muito bem em vários dispositivos como o celular. Então, você cria a sua squeeze e pode abrir o celular tranquilamente, que ela vai funcionar muito bem. A gente sabe hoje que 80% das pessoas que acessam o Facebook, por exemplo, usam e acessam através do celular. O celular realmente está muito forte essa questão de uso dos usuários para a internet. Então, aqui ele dá mais um destaque, falando que você pode editar a página em tempo real, é responsível, ou seja, funciona em vários dispositivos. Ele funciona com WordPress, uma plataforma já consolidada no Brasil e no mundo, que é muito utilizada. Ele tem mais de 30 templates para você escolher, entre páginas de vendas, squeeze pages, área de membros, páginas de download, infinidade de templates, realmente bastante coisa bacana. Em poucos cliques você tem sua página de vendas ali com o botão de comprar. E ele adiciona mais de 40 funções e elementos diversificados. Então, por exemplo, você tem lá as setas de destaque, você pode colocar um player em áudio, você pode colocar os bullets, que é para dar destaque a alguns itens, você tem a opção de colocar botões, você pode colocar conteúdos que expandem, Facebook, Comments, isso tudo clicando em poucos cliques que você tem pronto. Essa é a grande sacada do Ultimizer Press. Em poucos cliques você tem tudo pronto. É claro que essa ferramenta não é minha, antes que alguém pergunte, é uma ferramenta americana, porém eu estou criando esse vídeo apenas para que as pessoas possam usar o poder dessa ferramenta, porque me ajuda muito. Então aqui, é lógico que ele tem um custo, 97 dólares você pode usar em 3 sites, ele é instalável em 3 sites, é por site e não por domínio, então se você tem em um domínio 3 sites diferentes e usar 3 licenças, você não pode usar mais. Mas é claro, ah, eu estarei em um site e tal, e agora eu não quero usar mais naquele, eu quero usar em outro. Beleza, você vai lá, limpa o serial e usa em outro lugar. E tem o Pro Package, que são usos ilimitados, e tem o Publisher Package, que tem 10 sites aí para você poder usar. É claro que a gente está falando, 97 dólares é caro. Não é caro pelo seguinte, se você for pagar para qualquer profissional fazer uma squeeze page, você vai gastar, e integrar com a sua lista, você vai gastar aí 300, 400 reais tranquilamente, tá? Profissional, assim, qualificado. Então, é um custo que eu acho baixo, pelo que a ferramenta oferece. O valor percebido dela é muito alto. Você realmente está comprando uma ferramenta espetacular, tá ok? Então, e aí tem a área de membros também, que você, como eu falei, você pode integrar, deixar tudo pronto. Então, assim, você está comprando uma ferramenta muito completa. E se você está criando o seu produto, por exemplo, ou está querendo começar a entrar nesse mundo de infoproduto, com a ferramenta dessa aqui, você coloca tudo no ar muito mais rápido. E aí, é uma consequência você vender, e a ferramenta vai se pagar sozinha com o tempo, tá? Então, eu indico muito, eu uso muito Ultimizer Press, tá? Em todos os meus projetos, então, eu indico essa ferramenta para todo mundo. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.